Já se imaginou em um resort de luxo, tirando férias em um lugar paradisíaco como Maldivas, sem ter que fazer conta ou se preocupar com o dinheiro? Foi exatamente o que eu fiz. Eu prospectei e vendi R$60 mil em 10 dias e tirei férias em Maldivas. Eu quero te mostrar como você aumenta o seu desempenho com 7 dicas simples que vai te fazer ser um bom vendedor e destruir as suas metas. Já se inscreve no canal, marca no sininho pra você ser notificado, assim você não perde nenhum vídeo quando a gente lançar. Se tornar mais fácil, se tornar um bom vendedor. A real é que ser um bom vendedor precisa de uma combinação de habilidades, treinamento e prática. Hoje eu quero te mostrar mais dicas do que você precisa aplicar na tua rotina em vendas pra se tornar um batedor de metas. Antes de eu falar das dicas, vamos analisar quais são as principais habilidades que um bom vendedor precisa ter. Quais são as habilidades de um bom vendedor? Organização, resiliência, capacidade de fazer network e competitividade. Organização. Pra que você consiga ser um vendedor batedor de meta, você vai precisar falar com diferentes pessoas e acompanhar cada uma delas. Não só garantindo que elas não vão ser esquecidas, como que você vai seguir cada uma das etapas do teu processo, trazendo a quantidade de clientes que você precisa e, consequentemente, o volume de receita pra bater tua meta. Segunda habilidade. Resiliência. Resiliência é a capacidade de não se frustrar. Ou seja, receber um não, de receber uma negativa em relação àquele cliente que você jurava que ia comprar e, mesmo assim, continuar com a tua energia alta. Resiliência tem a ver com adaptação. O que acontece? Quem trabalha em vendas sabe. A maior parte das pessoas que você fala não vão comprar. E você precisa estar preparado pra isso. Você não pode deixar que isso te desmotive, tire a tua energia ou faça você ficar pra baixo. Entenda, faz parte do processo. Você fala com 100 pessoas pra fechar com 10. Essa é a média de mercado. Você pode melhorar esse número, você pode falar com 100 e fechar com 20. Mas sempre você vai estar falando com mais pessoas que não irão comprar do que pessoas que irão. E isso faz parte do jogo. Não deixe que isso te abata. Capacidade de fazer network. O que acontece? Por mais que você tenha um departamento de marketing que gere muitas oportunidades qualificadas, as minhas maiores vendas sempre foram feitas via a minha rede de relacionamento. Uma parte considerável da receita que eu trouxe dentro do desafio Maldiva foram pessoas que já me conheciam. Ou que eram contatos meus ou contatos dos meus contatos. Usar o seu network é a maior alavanca que existe dentro de vendas. E pra isso você vai ter que criar uma rede que confie em você, ter credibilidade, estar gerando valor pras pessoas que estão à sua volta. Pra quando você for precisar pedir um favor, aquela pessoa tá te devendo no lugar de você ficar devendo pra ela. Trabalhe e entenda como funciona o network, como você amplia a tua rede de contato e como é que você faz manutenção. Pra que essas pessoas estejam sempre lembrando de você e gerando valor pra o teu negócio. O que acontece? Cara, tá em venda e você vai precisar ser competitivo. Todos os caras que eu conheci na minha vida, que eram grandes vendedores, eles gostavam do pódio. Eles se esforçam mais do que a média. Eles ficam calculando quanto que falta pra ele estar em primeiro. A competitividade vai fazer você se movimentar de uma outra forma. Se você hoje não é competitivo, você precisa se tornar. Se você já é, solta esse monstro que tá dentro de você. Primeira dica. Criar rapor. O que acontece? Toda vez que você vai atender um novo cliente, esse cara não confia em você. Ele tá sempre desconfiado. Será que aquela pessoa ali de fato quer me ajudar ou ela quer apenas tirar o meu dinheiro? O rapor nada mais é do que aproximação. É você usar técnicas que vão gerar um nível de confiança maior na pessoa que está na outra ponta e, consequentemente, você vai conseguir ser mais consultivo, fazer mais perguntas, gerar confiança e, consequentemente, ter uma habilidade maior de converter essa oportunidade em venda. Cara, quando eu tô num atendimento, eu já sei exatamente se aquela pessoa tá confiando em mim ou não. E é muito difícil você fazer qualquer tipo de transação comercial com uma pessoa que você não confia. E ultimamente eu não confio nem na minha própria sombra. Então, logo no início da sua reunião, nos primeiros momentos, cara, tenta fazer uma piada, tenta falar de um lugar que você tirou férias, tenta abstrair de alguma forma pra sair daquela tensão onde tem duas pessoas com interesse comercial pra se tornar algo mais próximo. É um bagulho pra você soltar, porra, de bobeira. Como é que funciona o rapor de uma maneira muito simples? O teu cérebro, ele é associativo. Então, por exemplo, se você passou por um bom momento na praia, toda vez que eu falar a palavra praia, ele vai trazer de volta essa emoção positiva. No rapor, eu tô tentando usar algo do passado do meu cliente pra quebrar o gelo e me tornar mais próximo dele. O meu sogro, que sempre foi um excelente vendedor, normalmente no início das suas reuniões, ele ficava falando do time de futebol. Ele é torcedor do Vasco e ele falava, e o Vasco da Gama? O cliente começava a falar sobre futebol, ele ficava cinco minutos falando, cara, de maneira aleatória sobre futebol, até que do nada ele virava pro atendimento comercial. Então, no início da sua próxima reunião, tenta primeiro conseguir descontrair um pouco mais e se conectar com o teu cliente, fazendo uma brincadeira ou falando de algo relevante. Na tua próxima reunião, tenta, nos primeiros minutos dela, se desconecta um pouco, faz uma piada, fala de um lugar de férias ou tenta criar um ponto de conexão com o teu cliente pra você se tornar mais próximo dele antes de você entrar no teu processo de vendas. Segunda dica, saber ouvir. Certa vez, quando eu era diretor de vendas de uma empresa de tecnologia, um dos vendedores do meu time chegou pra mim e falou assim, cara, esse lead aqui que vocês geraram, ele tá errado, ele não quer comprar o meu software, ele tá dizendo que ele quer uma consultoria. Sabendo que tinha uma grande oportunidade de ensinar uma lição pra esse vendedor, eu falei, cara, deixa eu fazer essa ligação. Liguei pra esse prospect e falei, me conta um pouco mais, o que que tá acontecendo na tua empresa, como eu te ajudo, o que que você tá tentando fazer hoje que você não consegue? E tudo que eu fiz foi apenas ouvir. No lugar disso, esse vendedor anteriormente, ele tinha tentado simplesmente demonstrar o software, fazer uma apresentação do produto. O teu cliente, ele não quer o teu produto, ele quer resolver o problema dele. Quando eu fiz essa abordagem completamente diferente da dele, esse cliente se abriu completamente, contou todos os problemas que ele tava passando, mostrou como ele tava perdendo dinheiro e como ele tava tendo uma ineficiência dentro da operação dele. E eu falei, olha, muito legal, muito obrigado por você compartilhar os seus desafios, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo o seu problema e eu sei exatamente o melhor caminho pra resolver. Só que eu só fui capaz de mostrar esse caminho de solução e, consequentemente, fechar essa venda, porque eu fiquei ouvindo o que o cliente tava tentando fazer. Então, no teu próximo atendimento comercial, lembra, não é sobre o que você vende, é sobre o que o teu cliente está tentando fazer. E a única maneira de você descobrir isso é com pergunta e ouvindo. Terceira dica, educar o cliente. O que que acontece? Se o cliente soubesse resolver a situação dele, ele não precisaria de você. Certa vez, num dia de fechamento, eu fui até uma empresa em que o dono dessa empresa tava tendo um grande problema pra poder alimentar ali os seus controles e tava saindo muito tarde da empresa. Na cabeça desse cliente, aquele era a melhor forma de resolver ou gerenciar a sua empresa. O que que eu fiz? Eu mostrei pra esse potencial cliente um caminho diferente. E, no momento que eu fui transferindo a informação, eu falei, cara, é incrível a maneira como você tá fazendo. Ele usava uma planilha. Só que o que que acontece? Se você não fizer com que os teus vendedores ou as pessoas que estão no atendimento passem a gerar informação, você só vai sair daqui muito tarde. E, consequentemente, você vai tá abrindo mão da tua qualidade de vida, do tempo com a tua família e de muitos outros pontos. O que que eu fiz? Eu eduquei ele. Eu ensinei pra ele que existia uma vida melhor e uma maneira mais fácil de executar a mesma operação que ele tava fazendo. Quarta dica. Entregar valor. Preço é o que você paga. Valor é o que você leva. Quando um cliente não compra o teu produto ou quando ele fala, tá caro, é sinal de que ele não percebeu o valor na entrega que você tá fazendo. Então, tão importante quanto você ser consultivo, quanto você fazer perguntas e quanto você educar o teu cliente, é tu garantir que você vai tá compartilhando informações relevantes com ele. Que você vai mostrar uma nova maneira de olhar pro negócio. E, mais do que simplesmente tentar fechar uma transação, você tá preocupado em mostrar pra ele um caminho melhor ou uma estratégia melhor do que ele tá seguindo hoje. Nesse momento, você não tá apenas vendendo. Você tá entregando valor pra pessoa que tá na outra ponta. E mesmo que ela não compre de você nesse momento, num momento futuro, quando ela passar por um novo problema, ela vai lembrar. Poxa, falei com o vendedor daquela empresa e ele me gerou muito valor durante a nossa reunião. Deixa eu procurar ele porque, de repente, ele pode me ajudar a resolver esse problema. Quinta dica. Planejar. O que que acontece? Você tem 30 dias no mês, 22 dias no. Como você vai dar atenção e distribuir o teu foco ao longo desses 22 dias é que vai garantir que você chegue no teu resultado. Cara, no início do mês, você tem que saber quanto você tem de receita pra trazer, quantas oportunidades você precisa falar, quantas propostas você tem que fazer, aonde que tá as grandes alavancas de produtividade, como é que você qualifica. Se você não planejar cada um desses pontos, você vai tá torcendo pra chegar no resultado. E não adianta. Torcer pra chegar no resultado não tá no teu controle. Agora, quando você entende. Cara, eu preciso falar com três clientes por dia. Preciso fazer uma proposta por dia. Preciso fechar dois negócios por semana. Você conseguiu distribuir a tua atenção, o teu foco ao longo dessas semanas. A partir do momento que você começa a executar, você vai analisar se o que você planejou tá sendo realizado. Eu gosto sempre de ter uma planilhinha onde eu olho por etapa do meu funil se eu tô cumprindo a meta que eu defini. Porque quando você não faz isso, você só tem pessoas que eu falo e vendas que eu fiz. E aí você não sabe no meio do caminho onde você tá errando. No teu planejamento, ele vai garantir que você sabe exatamente os pontos que você tem que cumprir. Se por acaso algum desses pontos não tiver sendo cumprido, que ação você pode fazer e de que maneira você muda o teu jogo. Quando você planeja, você tem controle. Quando você não planeja, você tá ali à mercê do vento que soprar. Ó, importante. Se você quer conduzir uma reunião com mais eficiência, eu tenho um roteiro pra você realizar um diagnóstico. Mas acontece o seguinte, esse é um conteúdo que a gente só libera dentro da nossa aceleração ou dentro do nosso 10x. Pra eu liberar esse roteiro aqui, eu vou fazer um desafio fácil, 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 fácil. Eu quero 100 comentários. Se você quer ter o meu roteiro de diagnóstico, comenta aqui embaixo agora, eu quero o roteiro, Thiago. E eu quero ver a gente bater 100. Bateu 100, eu vou fixar esse roteiro no primeiro comentário. Importante, aproveita e já compartilha com alguém, que assim você garante que esse vídeo vai chegar sem comentário. Dica 6. Seja persuasivo. Não sei se você já reparou, mas quando você tá no elevador, as pessoas tendem a uma imitar a outra. O que que acontece? Um experimento social fazia-se da seguinte forma. A pessoa entrava no elevador, em seguida um grupo de atores se posicionava de uma maneira diferente. Por exemplo, se a pessoa se posicionava olhando pra porta, os atores se posicionavam pro lado, ou olhando pra trás. O que que acontecia? Em todos os casos, as pessoas imitavam os atores. Por quê? Porque a gente tende a se comportar como manado. Isso é o que a gente chama de gatilho mental. Quando você aplica esses gatilhos mentais no teu atendimento comercial, você tem uma tendência a aumentar a tua capacidade de persuasão. A gente tem vídeos aqui no canal que a gente fala especificamente sobre isso, mas a minha dica pra você é estude isso. Só pra você ter uma noção, aqui em um dos nossos times, ao mudar a maneira como a gente apresenta preço, antigamente o preço aparecia menor e depois o preço parcelado era mais alto, eu modifiquei isso, a gente botou um preço mais alto e uma oportunidade sendo menor e ainda podendo ser parcelado, isso aumentou em 46% a taxa de conversão de apresentação de proposta pra vendas. Mudando uma única coisa. Imagina, o que que não deve ter dentro do teu processo que você consegue modificar e se torna mais persuasivo? Alguns exemplos de estratégias pra usar esses gatilhos mentais é se posicionar como autoridade, trazer depoimento, testemunhos de pessoas parecidas, mostrar que a oportunidade que você apresenta não tá disponível por muito tempo, usar esse exemplo que eu dei agora, de ancoragem, onde você mostra um preço mais alto, depois recua. Agora, não tem jeito. Você tem que estudar persuasão e pensar como eu posso aplicar isso no meu processo ou no meu atendimento comercial para ter uma capacidade de influência ainda maior. Sétima dica. Seja especialista. Você precisa passar um nível de influência maior se posicionando como especialista. Como é que eu faço isso quando eu tô atendendo um novo cliente? Eu mostro que eu domino o assunto, eu faço perguntas relevantes, eu compartilho informações sobre a indústria ou sobre eventos que estão acontecendo dentro do segmento do cliente. Tudo isso voltando no passo anterior, que é o planejamento. Se preparando muito bem e estudando não só o cliente, como aquele mercado antes de ir pra uma reunião. Agora, o que você tem que entender? Quando você sai da figura do vendedor e senta na figura do especialista, em vez de você estar tentando fechar uma venda, você está apenas dando uma recomendação. Se um médico chega pra você e receita um remédio dizendo que isso vai te curar, você irá comprar esse remédio. Pensa em usar exatamente esse mesmo raciocínio no teu próximo atendimento comercial. Bom, essas são algumas dicas dentre tantas que você precisa aplicar pra ser um bom vendedor. Mas eu posso casar a grana que você quiser. Se você licitou cada uma delas e aplicar dentro de um mês corrido, você vai aumentar o teu resultado. Então, tenha atenção e aplique. Você gestor de vendas e tem um time comercial, pegue esse link, joga no grupo de WhatsApp, joga no Slack, compartilha com a galera. Você conhece um vendedor que precisa usar parte dessas dicas pra vender mais? Manda pra ele. Agora, muito importante, se você quer dominar técnicas de vendas combinada com essas dicas, aqui vai aparecer um vídeo que é muito complementar a tudo que eu falei. Eu te vejo em alguns segundos nele.